Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Peçanha e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensas ações sobre o plantio de cannabis para fins medicinais, negado pedido de Robinho sobre tradução integral do processo por estupro e mais. STJ informa o Conselho Nacional de Justiça sobre prisões alongadas em Pernambuco. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de Robinho para que a República da Itália apresente cópia integral traduzida do processo em que a Justiça Italiana condenou o jogador pelo crime de estupro. A determinação monocrática é do ministro Francisco Falcão, relator do pedido de homologação de sentença estrangeira. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, negou o pedido da defesa do jogador Robinho para que o governo italiano fosse intimado a fornecer cópia integral traduzida do processo. Ao interferir o pedido, o ministro Francisco Falcão determinou que o jogador seja intimado a apresentar contestação ao pedido de homologação no prazo de 15 dias. A homologação da sentença foi requerida pela Itália para que a pena possa ser cumprida no Brasil. O relator apontou, entre outras coisas, que o jogador foi devidamente representado por advogado na ação penal, não havendo razão para que se presuma ter havido irregularidade no procedimento estrangeiro. O ministro também lembrou que a homologação de sentença estrangeira no Brasil busca analisar os requisitos formais para o reconhecimento e execução da decisão no Brasil. Ou seja, não se trata de novo julgamento do caso pela justiça brasileira. O jogador Robinho foi condenado a nove anos de reclusão pelo crime de estupro cometido na Itália. Suspensa as ações sobre autorização sanitária para empresas plantarem cannabis até definição de precedente qualificado. Além disso, diversos órgãos e instituições poderão manifestar o seu interesse em participar da discussão do tema no STJ. A decisão da primeira sessão do STJ de suspender a tramitação das ações individuais ou coletivas que discutem a possibilidade de autorização para importação e cultivo de variedades de cannabis para fins medicinais, farmacêuticos ou industriais ocorreu após a admissão de incidente de assunção de competência. O IAC é um instrumento por meio do qual se transfere de um colegiado para outro maior dentro do mesmo tribunal a competência para julgar caso que envolva relevante questão de direito. A relatora do Recurso Especial, ministra Regina Helena Costa, destacou que o recurso admitido no IAC aborda questão importante em termos jurídicos, econômicos e sociais. Quanto à suspensão dos processos, ela explicou que o cultivo de variedades de cannabis é uma questão controversa e mesmo na hipótese de reconhecimento pelo colegiado da possibilidade do plantio no país, a efetivação da decisão exigiria uma série de providências judiciais e administrativas. O recurso especial que motivou a admissão do IAC no STJ foi interposto por uma empresa de biotecnologia que pediu autorização para importar sementes para plantio, comercialização e exploração industrial da cannabis sativa. No entanto, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu que a ampla autorização nesses casos seria matéria política, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nessa esfera para atender a interesses empresariais. Para o julgamento do IAC, além da suspensão nacional dos processos, a ministra Regina Helena Costa determinou que ocorra a comunicação a diversos órgãos e instituições, como por exemplo a Secretaria Antidrogas do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre outros. A intenção é que todos os interessados no assunto tenham oportunidade de se expressar sobre o tema sem prejuízo da concessão de oportunidade de manifestação. A primeira sessão também decidiu que pendência fiscal de matriz ou filial impede certidão negativa para estabelecimento do mesmo grupo. A decisão unificou o entendimento das turmas de direito público do STJ. O colegiado estabeleceu que a administração tributária não deve emitir a certidão negativa de débitos ou mesmo a certidão positiva com efeitos de certidão negativa de débitos para uma filial quando houver pendência fiscal contra a matriz ou outra filial do mesmo grupo. O colegiado deu provimento a embargos de divergência interpostos pela Fazenda Nacional contra o acórdão da segunda turma que entendeu que a existência de débito em nome da filial ou da matriz não impede a expedição da certidão de regularidade fiscal em favor de uma ou de outra. A recorrente apontou entendimento diverso da primeira turma, segundo o qual filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprios e impede a expedição da certidão de regularidade fiscal quando se verifica a existência de dívida tributária em nome de algum estabelecimento integrante do grupo empresarial. Relatora no STJ, a ministra Regina Helena Costa destacou a ausência de personalidade jurídica da filial e observou que a primeira sessão, ao julgar o tema 614 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a filial, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas relacionadas a fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, na verdade, obrigação tributária da sociedade empresária como um todo. De acordo com a relatora, diante da falta de personalidade jurídica da filial, a obtenção da certidão está condicionada à integralidade da situação tributária da entidade detentora de personalidade jurídica, sejam as eventuais pendências oriundas da matriz ou da filial. Na sexta turma, os ministros revogaram a prisão preventiva de um homem detido há mais de seis anos e comunicaram ao Conselho Nacional de Justiça excessos de prazo em Pernambuco. O réu é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa. Ele teve a prisão temporária convertida em preventiva em 2016. A denúncia foi oferecida em 2017 e a decisão de pronúncia ocorreu em 2018. A defesa entrou com recurso, mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco lhe negou o provimento em 2019, em acórdão que transitou em julgada em 2020. Desde então, o réu permanecia preso à espera do julgamento no Tribunal do Júri. A corte local apontou que a tramitação do processo acabou sendo prolongada porque os autos são físicos e também devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. No STJ, a sexta turma concedeu o habeas corpus devido à demora do Poder Judiciário de Pernambuco e comunicou ao Conselho Nacional de Justiça sobre o caso, a fim de que o órgão tome as providências que entender necessárias. A relatora-ministra Laurita Vaz destacou que a ação penal não avançou com a celeridade esperada nos últimos anos, caracterizando assim constrangimento ilegal, de forma que não é possível manter a prisão preventiva. Para a segunda turma, a titular de dados vazados deve comprovar dano efetivo ao buscar indenização. A repórter Marina Campos tem mais informações. Para conseguir um desconto, receber ofertas, muitas lojas pedem aos clientes o preenchimento de um cadastro com dados pessoais, como RG, CPF e data de nascimento. Para muita gente, uma prática inofensiva. Eu não acho que tenha problema, mas eu pergunto se eles vão ficar me mandando e-mail, se vão enviar SMS, porque eu acho um pouco chato. Até então, para mim, tranquilo. Já aconteceu, mas não é sempre não. Eu preencho o cadastro. Isso aí a gente faz. Todo mundo agora pede CPF até para comprar uma balinha. Dá para preencher o seu CPF. Então, a gente não tem mais privacidade depois que tem a internet. Acabou isso. Mas o advogado Leonardo Cunha explica que é importante o consumidor ficar atento aos dados informados. Já as lojas devem respeitar o tratamento previsto para essas informações, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e evitar uma possível punição e prejuízos. Para ficar claro para as empresas que elas não podem coletar indiscriminadamente dados e usar indiscriminadamente dados, vai sair caro. O gasto que vocês vão ter em médio e longo prazo vai ser muito mais alto do que qualquer lucro em curto prazo. Isso aí é inafastável, porque não é situação nem só do mercado brasileiro. Esse tipo de legislação está graçando pelo mundo, com especificidades em cada país. Mas o empresário não consegue crescer, ele tende a diminuir e muito provavelmente ter seu negócio adquirido ou, pior, quebrar. Em São Paulo, uma cliente entrou com uma ação de reparação de danos contra a concessionária de energia do Estado, a Eletropaulo, porque os dados dela, como nome, endereço e número do documento de identificação, foram vazados. Segundo a consumidora, os dados foram acessados por terceiros e ainda compartilhados com outras pessoas, mediante pagamento, situação que para ela gerava potencial perigo de fraude e de importunações. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o vazamento de dados reservados da consumidora configurou falha na prestação de serviços. Por isso, a Eletropaulo recorreu ao STJ. Para o ministro Francisco Falcão, relator do recurso, no caso dos autos, os dados da cliente vazados são aqueles que se fornecem em qualquer cadastro, inclusive nos sites consultados no dia a dia, não sendo, portanto, acobertados por sigilo, não de índole íntima. Além disso, o ministro também afirmou que, nesse caso, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados demonstre ter havido efetivo dano com o vazamento e o acesso de terceiros. Assim, a segunda turma decidiu que é necessário que o titular dos dados vazados comprove o efetivo prejuízo gerado pela exposição dessas informações em um eventual pedido de indenização. Em caso envolvendo as redes de fast-food, Burger King e Madeiro, não cabe inversão automática do ônus da prova em ação de empresa contra publicidade concorrente. Foi o que decidiu a terceira turma. Os ministros do colegiado entenderam que não é possível aplicar artigo do Código de Defesa do Consumidor que prevê a inversão do ônus da prova sobre a correção da informação publicitária em ação ajuizada por empresa concorrente e não pelo próprio consumidor contra a veiculação de publicidade supostamente enganosa. Para a terceira turma, a inversão poderia facilitar, em alguns casos, o abuso do direito de ação com finalidade anticoncorrencial. Na origem do caso julgado, a BK Brasil, dona da marca Burger King, entrou com a ação para que a rede de restaurantes Madeiro não utilizasse a expressão o melhor hambúrguer do mundo em seu material publicitário e na fachada das lojas. A empresa também pediu indenização pelos prejuízos decorrentes de alegada concorrência desleal e desvio de clientela. O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia impondo à ré o adiantamento dos honorários periciais. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não há relação de consumo que autorize a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e que, por isso, a perícia deveria ser custeada por quem a requereu. O TJSP dividiu os custos dos respectivos honorários entre as partes. No recurso especial dirigido ao STJ, a BK Brasil sustentou que as normas do CDC deveriam ser aplicadas no caso, já que se destinam a proteger o consumidor de práticas desleais, como a publicidade enganosa. Para a dona da rede Burger King, caberia ao Madeiro provar a veracidade de sua propaganda. O relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que a ação trata de direito concorrencial e não do consumidor, mas que as normas do CDC que proíbem a publicidade enganosa e abusiva se aplicam também a este tipo de relação, porque reforçam a defesa da concorrência. Apesar disso, o ministro apontou que a inversão automática do ônus da prova determinada pelo CDC não incide nas relações concorrenciais, por ter como fundamento a vulnerabilidade do consumidor. E a vulnerabilidade não pode ser pressuposta como regra na relação concorrencial. Falta de prova de vulnerabilidade impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato de gestão de pagamentos online. Saiba mais sobre o entendimento firmado pela terceira turma. Uma empresa vendedora de ingressos eletrônicos para eventos contratou por nove meses os serviços de uma intermediadora de pagamentos online. Mas a vendedora dos ingressos ajuizou a ação de cobrança, alegando que teria sofrido 407 estornos de valores relativos a operações canceladas pelos clientes, mas que foram debitados da conta. O juízo de primeiro grau considerou falha a prestação de serviços e a intermediadora foi condenada a indenizar a autora da ação em cerca de R$ 114 mil por danos materiais. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos da vendedora de ingressos e procedente a reconvenção apresentada pela intermediadora. No STJ, a terceira turma, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o reconhecimento da condição de consumidor, com base na teoria finalista, exige a utilização do produto ou do serviço como destinatário final. No entanto, o STJ adota a teoria finalista mitigada, segundo a qual o CDC pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento da atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor. Porém, no caso julgado, a aplicação da teoria finalista pura não permitiria o enquadramento da recorrente como consumidora. Segundo a relatora, cabe ao adquirente do produto ou do serviço comprovar a vulnerabilidade frente ao fornecedor, caso pretenda a incidência das normas do CDC. Por fim, a magistrada destacou que alterar a conclusão da corte de origem esbarra no óbice da súmula 7 do STJ, que impede o reexame de prova em recurso especial. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho